Oi gente, bem-vindos a Porta da Lua. Hoje eu vim falar sobre mudas de azaleia. Por que, gente? Porque quando eu postei o vídeo dessa azaleia, muita gente, ai, queria uma muda, coisas assim, ai, como é que faz muda, ai, gostei tanto, não sei o que. Gente, como eu comentei com vocês, eu tenho essas azaleias há muitos anos, muitos anos mesmo. Essa daqui há provavelmente mais de 30, porque essa aqui praticamente é um pouquinho mais nova que o meu filho mais velho, então ela tem 30, ele tem um pouco mais. Então, gente, não pense que eu não tentei nesses 30 anos fazer mudas delas. Tentei, sempre pesquisei na internet e sempre ouvi falar que é muito fácil. Que depois da floração, tiram uma estaca. Gente, olha como o sol aqui no rio queimou, olha. O sol ontem foi demais da conta. Queimou as beiradinhas delas. Mas vamos lá, gente. E sempre ouvi dizer que tira, depois da floração, tira o broto que está saindo, corta. Gente, nesses 30 anos, eu tentei todos os anos fazer. E eu queria muito dar uma muda dessa planta para uma amiga minha de infância. Nossa, gente, nós somos amigas a... Ah, deixa eu ver, gente. Não vou falar, mas mais de 40 anos. Há mais de 40 anos somos amigas e queria muito dar uma muda dessa. E queria também ter muda delas. Várias plantas dessa pelo meu quintal. Com certeza. Não consigo. O que eu vou fazer esse ano, gente? Eu não estou trabalhando mais, né? Agora eu parei de trabalhar. E eu vou me dedicar a isso. E assim que terminar a floração delas... Essa está indo, aquelas de lá estão começando. Assim que terminar, eu vou tentar fazer mudas. E aí, com mais tempo para cuidar, porque eu não tinha tanto tempo, né? Praticamente nenhum. E aí sim, eu vou falar para vocês. Se eu vou conseguir ou não. Porque eu acredito que foi por falta mesmo de cuidado, de ter tempo para ficar cuidando, de regar nas horas que devem ser regadas. E ficar numa sombra especial, eu vou deixar lá no sombrite. Então, é isso, gente. Sobre mudas. Eu realmente acho uma coisa difícil. Vou fazer uma tentativa. Quando acabar a floração de cada uma delas, eu vou fazer mudas. Vou tentar fazer mudas. Tá bom, gente? Então, era um vídeo rapidinho só para falar sobre isso. Fiquem todos com Deus. Um bom dia a todos. Até uma próxima. Tchau. Tchau.